Olá, tudo bem? Leroy Elmes, em seu livro Oração, Barro do que Palavras Ele diz o seguinte João 15, 7 nos ensina que a oração e a Bíblia devem andar de mãos dadas Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedi o que quiserdes e vos será feito Observe cuidadosamente as palavras pedi o que quiserdes Parece não haver fronteiras aqui Nenhuma limitação para o que podemos pedir Mas há um limite A vontade de Deus Em conversa anterior com seus discípulos Cristo tinha falado sobre sua permanência no crente Aqui ele muda do ensino sobre a sua permanência no crente para a permanência de suas palavras no crente Essa significativa progressão de pensamentos lança-nos sobre a relação que há entre a oração e a Bíblia Se as palavras de Cristo permanecerem em nós e estivermos sujeitos à verdade de suas palavras nossos pedidos estarão em harmonia com a vontade de Deus Cada pensamento será levado cativo à obediência de Cristo À medida que nossa vida de oração for moldada pela palavra de Cristo para a vontade de Deus poderemos orar com confiança Leia a Bíblia e faça orações Pastor Luscarlo da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio Jardim Esperança